Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já fui pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos pra pouco sem nem perceber Sou viés e talvez seja melhor nem dizer Eu vi lá na zona oeste ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude, que quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Da ali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu pula Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingi não acreditar que estava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Roubo ninguém, morena, malandro, você não me engana Sei que foi pro querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o tempo aperta Você pensa em mim, estou pensando em você Tá difícil de esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Naquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Naquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Porém, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca